A título de ensaio, como fonte de suprimento de braços à lavoura cafeíra, celebrou-se um contrato com a Companhia Imperial de Imigração, com sede em Tóquio, Japão. Como é difícil você trabalhar com identidade? Como é complicado? Aqui no Brasil é a assinatura. Nosso nome do Japão é Hanko mesmo. É um carimbo com o nome da família. Assina, depois bate o carimbo embaixo, aí o negócio está sério. Agora vai para o Japão, a gente fica ruim de viver porque lá é em cima da linha. Prefere aqui porque vai com mais ou menos quebra-gai. O que você entende para o japonês? Eu acho que é isso que você está me perguntando, de uma certa forma. Obrigado. 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 Obrigado.